Boa noite irmãos, mais uma vez para mim é uma grande alegria, uma honra e um privilégio estar diante de vocês podendo pregar a Palavra de Deus, que Deus possa falar essa noite conosco e ser glorificado através deste culto. Quero pedir sem demora que você abra na segunda epístola do apóstolo João, se você pegar Apocalipse e voltar é mais fácil, Apocalipse, Judas, Terceira João, Segunda João. Vamos fazer a leitura da segunda carta do apóstolo João, que contém um único capítulo, no verso primeiro. O presbítero a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquem sobre modo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora a senhora peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelaivos, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo garlardão. Todo aquilo que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela permanece, e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhes dá as boas-vindas, faz-se cúmplice das suas más obras. Ainda tinha muitas outras coisas que escrevê-lo, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espere ter convosco. E conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita, te saúdam. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para uma rápida oração. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, côncios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, da nossa urgente necessidade de graça. E eu espero que essa graça, abunde aqui essa noite. Tome mentes e corações, cativos a tua palavra. Traga temor e tremor, diante daquele que é três vezes santo. Faz teu reino avançar Senhor, receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, prestem muita atenção aqui, eu creio que esse tema é oportuno, é pertinente, é atual. Quero falar um pouco essa noite, não só para pastores, mas para todos os irmãos, que estão vinculados com alguma espécie de liderança. O tema da minha mensagem hoje é, marcas do verdadeiro pastor. Se tem algo que nós necessitamos nos dias de hoje, com urgência, é de pastores zelosos, pastores bíblicos, pastores que amam a Deus, pastores que amam as Escrituras, e que amam o rebanho, que por Deus, foi-lhes confiado. Há uma urgente necessidade, de pastores bíblicos, em nossa nação. Uma igreja, nada mais é, do que o reflexo, do seu púlpito, da sua liderança, daquilo que ela come, do que ela é alimentada. A igreja, a congregação, a comunidade, nada mais é, do que o reflexo, do seu púlpito, do seu pastor, da sua liderança. E essa, é uma das maiores causas, do estado crítico, que a igreja brasileira se encontra. Uma liderança, uma liderança deficiente, uma liderança rasa, uma liderança superficial, para não dizer uma liderança inconversa, corrupta, imoral. fazendo com que o seu povo, o rebanho que é pastoreado, se identifique, com essa liderança. Tenha a mesma semelhança. Essa é uma das razões, por uma cristandade tão fraca, envolvida em tantos escândalos, tão rasa e superficial na doutrina, e na teologia, tão fraca e rasa, na sua moralidade, na sua santificação. ... porque ela nada mais, é do que reflexo, dessa liderança. Falta capacidade em nossos púlpitos. As igrejas estão morrendo, por pastores, sem capacitação, ou porque exploram o seu rebanho. ... precisamos urgentemente, resgatar o pastorado bíblico e verdadeiro. Precisamos urgentemente separar homens íntegros, honestos, versados nas Escrituras, piedosos, para o pastorado do povo de Deus. ... e nesse sentido, João, nessa sua segunda epístola, vai nos ajudar a ver, algumas características, do verdadeiro pastor, ... do pastor bíblico. Vamos ver antes de entrarmos no texto, um pouco do pano de fundo da carta. ... essa carta é uma das menores de toda a Bíblia, é uma carta, um livro que contém um único capítulo. ... o autor da epístola é o apóstolo João, ele é responsável por cinco livros da Bíblia. ... o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira carta, e o Apocalipse. ... o destinatário da carta, para quem é que João escreve? ... essa carta foi enviada a uma igreja. ... quando João diz, a senhora eleita e a seus filhos, ele está fazendo referência a uma igreja, e a seus membros, ... e não a uma pessoa, então quando você lê, a senhora eleita, e aos seus filhos, a maioria dos estudiosos, ... entende que João está escrevendo a uma igreja, e a sua membresia, porquê? ... porque no primeiro século, a igreja sofria forte perseguição, e ele escreveu dessa forma, ... para velar, ocultar a identidade, dessa igreja, desses irmãos, porque essas cartas que circulavam, ... podiam ser pegas, pelo Império Romano, ou pelos judeus, então para não correr o risco de serem identificados, ... ele usa estes termos, senhora eleita, mas na verdade é uma igreja e os seus membros, ... o propósito da carta, João escreve para combater os falsos mestres, que estavam surgindo entre o povo de Deus, ... e uma das maiores heresias, no primeiro século, a grande batalha, foi a respeito da Cristologia, ... foi com relação a Cristologia, e o Gnosticismo, era uma das maiores ameaças do primeiro século, ... dentre algumas coisas, o Gnosticismo ensinava, negava uma das naturezas de Jesus, a natureza humana, ... porquê? ... porque para os gnósticos, a matéria é má em si, e se Jesus é Deus, e Deus é bom, então Ele não pode ter corpo, ... porque corpo é mau, é matéria, isso só foi resolvido no século IV, no concílio de Calcedônia, na chamada ... união hipostática, o quê que a união hipostática ensina? ... que Jesus, 100% homem, e 100% Deus, natureza divina e natureza humana, coexistem juntas, na mesma pessoa, ... sem se misturar, união hipostática, esse é Jesus, não é três naturezas, não é mistura de duas, não é mais divino, ... e menos humano, mais humano e menos divino, não, 100% homem, 100% Deus, as duas naturezas, divina e humana, ... coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar, e nessa instrução, que o apóstolo João, vai dar a essa igreja, ... a respeito dos falsos mestres, ele revela, ao dar essas instruções, as marcas, de um verdadeiro pastor, ... vamos para a primeira marca, ou a primeira característica, o verdadeiro pastor, ama a sua igreja, ama o povo de Deus, ... ama o rebanho que ele pastoreia, se não vejamos, verso 1, o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, ... a quem eu amo, o apóstolo João está dizendo aqui, que ele amava a igreja, amava os eleitos, amava os redimidos, ... amava o povo de Deus, nós estamos vivendo um momento, onde pastores tiranizam o seu rebanho, não tem o menor apreço, ... pela sua igreja, não demonstra a menor compaixão, pelos membros, pelos irmãos em Cristo, irmão, uma das marcas do pastor, ... uma das marcas, se você tem o chamado pastoral ou não, você quer saber se tem o chamado ou não? ... é se você tem afinidade com gente, se você ama pessoas, se você gosta de estar em velórios, em hospitais, ... se você gosta de estar presente nas dificuldades cotidianas do rebanho… ... nós estamos vivendo um tempo de superstars, homens, pastores, que não convivem com pessoas, que estão distantes de pessoas, ... que tem aversão a pessoas, repulsa as pessoas, esses homens deveriam entregar os seus ministérios… ... ele tem carinho, ele tem amor, ele tem afeição, ele tem interesse, ele ama, e esse amor João diz aqui, não era falso, ... não é um amor hipócrita, porque ele insiste, veja só, a quem eu amo, e a quem eu amo na verdade, ... o quê que João está querendo dizer? ... é um amor sincero, não é um amor de fachada, não é um amor hipócrita, irmão é muito fácil eu encenar no púlpito, ... pastores encenar piedade, encenar lágrimas, encenar devoção, parecerem que amam, é muito fácil, ... no momento cúltico, você ter uma postura teatral, João quer enfatizar, eu amo, e amo de verdade, ... amo com o meu coração, é um amor sincero, é um amor de tal fórmula, que a igreja reconhece esse amor, ... a igreja local, ela sabe, meu pastor, o nosso pastor nos ama, é nítido o amor que ele tem por nós, ... pelo zelo que ele tem pela igreja, pela doação, pela dedicação, pela prontidão, pelo carinho, ... era assim com João, é assim na sua igreja? ... é assim com o seu pastor, essa é a marca dele, é um amor sincero, cheio de zelo, veja o exemplo do apóstolo ... Paulo, Colossenses 1,24, veja a marca do amor na vida de Paulo, agora me alegro em meus sofrimentos, por vocês, ... e completo no meu corpo, o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja, ... eu me doo pela igreja, eu sofro pela igreja, Paulo está dizendo, veja o exemplo de Cristo, Mateus 9,36, ... vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor, ... João 15,13, ninguém tem amor maior que este, em dar a vida pelos seus amigos, João 10,11, eu sou o bom pastor, ... e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, pastores tiranos, egoístas, indiferentes, vaidosos, frios, ... para com o seu rebanho, tem marcado o nosso tempo, pastor tem que sentir cheiro de ovelha, tem que chorar com ovelha, ... tem que rir com ovelha, tem que sofrer com ovelha, tem que gostar de ovelha, tem que amar a congregação que pastoreia, ... e eu terminei esse tópico com isso, a motivação do ministério deve ser amor, a Bíblia diz que Jesus, lembra, ... puxa na sua memória nos Evangelhos, toda vez antes de curar um cego, um paralítico, multiplicar os pães, ... qualquer milagre, qualquer ação que ele fazia para alguém, antes de fazer, o Evangelista escreve, ... Jesus, movido de íntima compaixão, curou, movido de íntima compaixão, multiplicou, movido de íntima compaixão, ... fez andar, o que movia, o que motivava o ministério de Jesus? Amor, se a motivação, se a sua motivação ao ministério ... não for amor, deixe-lhe, segunda marca, do verdadeiro pastor, esse amor é demonstrado no desejo que ele tem pela ... igreja, veja o verso 3, a Grácia, a Misericórdia, a Paz de Deus, Senhor Jesus Cristo e Filho de Deus, ... serão convosco, em verdade e em amor, ele mostra que a segunda característica do pastor é demonstrada, ... através do desejo que ele tem pela igreja, esses versículos em suma estão dizendo o quê? ... eu desejo que vocês sejam abençoados, esses termos graça, misericórdia, paz, a ideia que dá aqui é que ele deseja ... ver o progresso espiritual, eu estou desejando toda sorte de bênçãos, eu desejo que vocês cresçam, progridam, ... sejam abençoados, sejam consolados, sejam livrados, sejam perdoados, avancem, cresçam, o verdadeiro pastor deseja ... ver o progresso espiritual da sua igreja, o verdadeiro pastor não suporta ver uma igreja estagnada, um povo que não ... cresce na graça, no conhecimento, na santificação, no evangelismo, João no seu pedido, ele revela, através do seu ... desejo, a sua integridade, ele deseja o crescimento espiritual, se amarca de um pastor, ele não se conforma a ver a sua ... igreja parada, ele deseja que ela avance no conhecimento bíblico, avance no conhecimento doutrinário, avance na sua ... santificação, ele deseja que essa igreja amadureça, até que cheguemos todos a unidade e a estatura do varão perfeito, ... Cristo Jesus, irmãos, nós não estamos aqui simplesmente, para cumprir uma responsabilidade, ou procurando algum ... interesse pessoal, nós como pastores, nossa intenção é que vocês sejam edificados, que as suas vidas se tornem mais ... parecidas com Jesus a cada dia, queremos ver vocês crescendo espiritualmente, Colossenses 1.9, Paulo, que é um verdadeiro ... pastor, revela essa marca, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir, ... pedir o quê? Que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento ... espiritual, esse amor é demonstrado no desejo que ele tem pela comunidade, ele deseja que ela cresça, se desenvolva, ... a amadureça, ele não suporta a ideia de uma igreja parada, quantos cultos você frequenta, entediantes, ... quantos irmãos vão para a igreja e no carro já fala, eu já sei o sermão que o pastor vai pregar, a introdução, ... três pontos e a conclusão, ele vai pegar, ele prega a Bíblia inteira, mas conta a mesma história, ... eu estou cansado de escola dominical, ouvir de Jonas e a baleia, eu estou cansado daquela oraçãozinha, ... faz vigília, meu Deus do céu, neva na vigília, de tão fria que é, detalhe, vigília é uma a cada semestre, ... não tem duas no ano… Terceira característica do pastor, ele é conhecido por suas motivações, motivações, veja só o verso 4, ... fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentro dos teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento ... que recebemos da parte do Pai, o verdadeiro pastor é conhecido pelo que está dentro do seu coração, ... veja só, o verdadeiro pastor é conhecido pelas suas motivações, e aqui no verso 4, ele revela a fonte da sua alegria, ... o que o motiva, o que o motiva, o que o entusiasma, veja só o que motivava ele, é, que os teus filhos andam na verdade, ... eu fiquei alegre em saber, que os teus filhos andam na verdade, o que deixava João feliz, é saber que o povo amava a Deus, ... que o povo crescia em piedade, que o povo amava a palavra, que o povo crescia em santidade, ... irmãos, o que deve trazer alegria a um pastor, gozo, é a santidade da igreja, ... a grande preocupação dele, não era quanto dinheiro entrava, fiquei tão feliz de saber que o dízimo foi gordo esse mês, ... a preocupação dele, não era com o tamanho da congregação, nossa, nós triplicamos o número de membros, ... a preocupação não é se tinha membros famosos, não, mas se essa igreja andava na verdade, se era fiel, se era santa, ... se era bíblica, é isso que deve motivar um pastor, é isso que deve trazer alegria para ele, ... pastor, esses ficam doidinhos para fechar o meio, quanto que entrou? ... quanto que está? ... quantos zero aumentaram aí? ... quantos vieram? ... quantos tem? ... hã? ... não pastor, mas os irmãos estão desviando, a doutora, não, 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 quanto dinheiro? ... dinheiro, 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 ... fama, sucesso, destaque, saiu no jornal, alguém fez alguma matéria? ... onde nós estamos sendo dito? ... não meu irmão, um verdadeiro pastor prefere uma igreja pequena em que as pessoas amam a Deus, ... do que uma grande igreja onde não há pessoas salvas, e cheias de enfermidade espiritual, ... veja o exemplo de Jesus, Lucas 10, 21 e 24, ... naquela hora Jesus exultando no seu Espírito, sabe o que é exultar? ... é uma alegria que não cabe no peito, o que que fazia Jesus alegre? ... naquela hora Jesus exultando no Espírito disse, ... eu te louvo ó Pai, Senhor do céu e da terra, ... porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos, ... sim Pai, pois assim foi do teu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ... e ninguém sabe quem é o Filho e não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai e não ser o Filho, ... e aqueles a quem o Filho quiser revelar, ... então Ele se voltou para os seus discípulos e lhe disse em particular, ... felizes são os olhos que veem, que vocês veem, ... pois eu lhes digo, que muitos profetas e reis, ... desejaram ouvir o que vocês estão vendo, mas não viram, ... ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, ... o que que deixava Jesus exultante? ... o conhecimento transferido a eles, ... a revelação do Evangelho, o Filho encarnado, ... o verdadeiro pastor é conhecido pelas suas motivações, ... o que deixa ele feliz é se estão crescendo, ... em piedade, se estão vencendo os seus pecados, ... se a igreja dele tem mais casamentos bíblicos, ... se os nomes das pessoas estão limpos, ... se as pessoas estão andando em integridade, ... pela misericórdia de Deus, ... a maioria dos casamentos de nossa igreja eu realizei, ... desde a sua fundação, ... pela misericórdia de Deus, eu nunca fiz um casamento, ... onde o casal tinha fornicado primeiro, ... antes do casamento, ... é isso que nos deixa alegres, ... que não tem pessoas querendo se divorciar na congregação, ... que pessoas não estão envolvidas em adultério, em escândalos, ... que pessoas não estão envolvidas em jogatina, ... cifras e cifras de dinheiro, ... não, ... isso deve alegrar um pastor, ... vamos agora para a quarta marca de um pastor bíblico, ... ele não visa os seus interesses, ... e sim, ... os do rebanho, ... ele não visa os seus interesses, ... e sim, ... do rebanho, ... e isso é demonstrado, ... através do pedido que ele faz, ... vejamos o verso 5, ... e agora a senhora eleita, ... peço-te, ... ele faz um pedido, ... não como escrever esse mandamento novo, ... senão o que tivemos desde o princípio, ... que nos amemos, ... uns aos outros, ... esse pedido visa o bem-estar da congregação, ... e não dele próprio, ... um verdadeiro pastor se preocupa, ... com a igreja, ... com o bem-estar da igreja, ... com as dificuldades da igreja, ... com as necessidades da igreja, ... e não de si próprio, ... o que nós vemos hoje, ... são pastores que abusam das suas congregações, ... que são servidos pelas suas congregações, ... ao invés de servir, ... comunidades inteiras, ... congregações inteiras, ... redes inteiras, ... que tudo converge, ... no capricho do pastor, ... apóstolo, ... Messias, ... Atalaia, ... sei lá que troço é esse? Pastor não, ... ele trabalha incansavelmente, ... ele estuda, ... ele ora, ... ele executa os seus ofícios, ... visando o bem-estar da igreja, ... Marcos 10, 43, 45, ... mas entre vós não é assim, ... pelo contrário, ... quem quiser tornar-se grande entre vós, ... será esse o que vos sirva, ... e quem quiser ser o primeiro entre vós, ... será servo de todos, ... pois o próprio filho do homem, ... o pastor, ... não veio para ser servido, ... mas para servir e dar a sua vida em resgate, ... há muitos, ... ele não visa o seu bem-estar, ... mas o do rebanho, ... irmãos, você vê isso, ... pastores que usurpam, ... pastores que fazem suas congregações sangrarem, ... para atender os seus pedidos caprichosos e egoístas, ... conosco não deve ser assim, ... irmãos, ... se você, ... sente que tem esse chamado, ... mas não tem essa característica, ... reveja isso, ... quando eles estavam passando por Samaria, ... e já passava do meio-dia, ... e ele tem um encontro com a mulher samaritana, ... e passa, ... era mais ou menos duas, três horas da tarde, ... os discípulos vêm a ele e dizem, ... o mestre come, ... o homem estava o dia inteiro sem comer, ... evangelizando, ... fazendo uma peregrinação pesada, ... com o sol escaldante, ... sabe o quê que Jesus vai responder? ... uma comida tenho para comer, ... que vocês não podem me dar, ... a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, ... a fazer a sua obra, ... é sacrifício, ... é doação, ... é entregue, ... igual ele está dizendo aqui, ... pois o Filho do Homem não vinha para ser servido, ... mas servia e dava a sua vida, ... ministério é sacrifício, ... pastores que tem que sacrificar, ... e não o contrário, ... quinta característica do pastor, ... ele é o guardião doutrinário da igreja, ... ele é o guardião doutrinário da igreja, ... porque ele faz um pedido, ... e nesse pedido, ... nós vamos ver isso, ... o verso, ... o verso 5, ... não, ... vamos ver aqui, ... tem hora que os esboços da gente, ... confunde viu irmão, ... verso 7, ... não, não, ... verso 6, ... e o amor é este, ... que andemos segundo os seus mandamentos, ... e este mandamento, ... como eu vi desde o princípio, ... é que andeis nesse amor, ... agora porquê deve andar nos mandamentos? ... 7, ... porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, ... os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, ... assim é o enganador e o anticristo, ... a quinta característica deste pastor, ... ele mostra, ... o verdadeiro pastor visa o interesse do rebanho e não o seu, ... através do pedido que ele faz, ... e no pedido que ele faz, ... nós temos a quinta marca, ... que o pedido é guardem a palavra e andem nos seus mandamentos, ... porquê? ... porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, ... a quinta característica, ... ele zela pela pureza doutrinária da igreja, ... ele é o sentinela doutrinário da igreja, ... ele é o vigia doutrinário da igreja, ... ele é o responsável por impedir que as heresias se infiltrem na congregação, ... que o povo seja seduzido por falsos livros, ... falsos seminários, ... falsos congressos, ... falsas pregações, ... falsas doutrinas, ... e João está aqui, ... como o maestro que era, ... ele está protegendo, ... advertindo, ... ele está acautelando a igreja do engano religioso, ... como guardião da igreja, ... ele alerta a sua igreja, ... porque o perigo está por todos os lados, ... hoje com o advento da internet, ... nós temos acesso a grandes pregadores, ... a cursos e doutrinas, ... John McCarthy, ... Steve Lawson, ... temos acesso aos teólogos e pastores aqui do Brasil, ... Hernandes, ... Nicodemos, ... mas nós temos também uma gama, ... uma enxurrada de besterol, ... de heresia, ... de macumba gospel, ... de bruxaria evangélica, ... de engano sutil, ... acadêmico, ... intelectualizado, ... e é dever do pastor, ... guardar o seu rebanho, ... como guardião da igreja, ... ele alerta a sua igreja do erro, ... porque o verso 7 diz, ... muitos têm saído pelo mundo afora, ... veja só a advertência de Paulo nesse sentido, ... Atos 20, 29, 31, ... ele faz uma reunião com o conselho da igreja de Éfeso, ... e diz, ... irmãos presbíteros, ... sei que depois da minha partida, ... lobos ferozes penetrarão no meio de vós, ... e não pouparão rebanho, ... e dentre vocês mesmos, ... se levantarão homens que torcerão a verdade, ... a fim de atrair discípulos, ... por isso vigiem, ... e lembre-se que durante três anos, ... jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, ... noite e dia com lágrimas, ... Paulo está dizendo, ... vai ter perigo externo, ... e vai ter interno, ... externo, ... esse bombardeio de informação, ... de doutrinas e teologias, ... interno, ... vai haver, ... é, ... é, ... pessoas facciosas, ... vai haver doutores, ... no nosso meio, ... se levantando contra a liderança, ... e levando após si, ... parte da membresia, ... quem entra em cena, ... quando esses lobos vierem, ... o pastor com o seu cajado, ... como ele guarda? Veja só, ... você precisa entender, ... a principal obra de Satanás, ... não é nos conduzir, ... a pecados, ... de, ... pecados de inclinação da nossa natureza, ... pecados de conotação sexual, ... carnais, ... a nossa natureza se encarrega disso, ... a principal obra do diabo, ... é engano, ... heresia, ... mentira, ... toda heresia, ... todo engano religioso, ... vem de Satanás, ... porque ele é o pai da mentira, ... e só se derrota a mentira, ... com a verdade, ... como que o pastor, ... protege a igreja, ... do engano, ... primeiro, ... motivando a leitura bíblica, ... fazendo com que a sua congregação, ... seja estudiosa, ... nas escrituras, ... segundo, ... indicando e fornecendo, ... literatura bíblica, ... doutrinária, ... saudável, ... terceiro, ... promovendo, ... eventos, ... que enalteçam a palavra, ... a doutrina, ... e a teologia, ... e terceiro, ... através do seu púlpito, ... um púlpito afiado, ... um púlpito enérgico, ... um púlpito bíblico, ... um púlpito que prega a sã doutrina, ... um púlpito que interpreta corretamente a Bíblia, ... que lê, ... explica e aplica o texto, ... é assim, ... um púlpito poderoso, ... um púlpito fiel, ... essa é a quinta característica, ... ele é o guardião doutrinário da igreja, ... sexta, ... estou encerrando, ... não fique nervoso, ... falta 48 minutos, ... o quinto é, ... ele é o guardião doutrinário da igreja, ... sexta característica, ... ele tem cuidado com a pureza da igreja, ... o quinto, ... ele preocupa com a cabeça da igreja, ... o sexto, ... ele preocupa com a conduta da igreja, ... ele não preocupa só com a doutrina, ... com a teologia, ... igual muitos teólogos atuais, ... mas preocupa com o estilo de vida, ... ele não só cuida da cabeça, ... mas da pureza, ... existem pastores e teólogos hoje, ... que se satisfazem apenas com o ensino correto, ... doutrina correta, ... hermenêutica correta, ... mas não se importam com o modo com que os seus membros andam, ... o que fazem da vida fora da igreja, ... isso é um equívoco, ... inclusive no meio reformado, ... uma preocupação exagerada e excessiva, ... por doutrina, ... por ortodoxia, ... e se esquecem da orctopracia, ... nós precisamos de uma teologia, ... experimental, ... que não fica só no campo das ideias, ... mas que é aplicada no viver diário, ... ele tem cuidado com a pureza moral da igreja, ... e aqui ele faz isso de duas formas, ... primeiro, advertindo a igreja do perigo da queda, ... verso 8, ... acautelaivos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, ... mas para receberdes completo galardão, ... todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ... nele não permanece, ... não tem Deus, ... e o que permanece na doutrina, ... esse tem tanto o pai, ... como o filho, ... primeiro advertindo da queda, ... cuidado, ... porque o texto diz, ... acautelaivos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, ... mas para receberdes o galardão, ... cuidado, ... os pés podem se desviar, ... a ideia é que não brinca com pecado, ... não brinca com heresia, ... não brinca com engano, ... vocês podem cair, ... e segundo, ... como ele cuida da pureza, ... pedindo que se afastem daquilo que pode manchá-los, ... verso 11, ... se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ... não recebeis em casa, ... nem lhe deis boas-vindas, ... porquanto aquele que dá boas-vindas, ... faz-se cúmplice das suas más obras, ... João está dizendo, ... se afastem dessas pessoas, ... elas podem permanecer seus caminhos, ... se afastem dos bodes, ... cuidado com os relacionamentos, ... João tinha preocupação com a conduta da igreja, ... irmão, ... isso tem que ser pregado meu irmão, ... hoje se você falar sobre vestimenta num púlpito, ... você é apedrejado, ... fariseu, legalista, ... mas a Bíblia tem recomendação para o vestuário, ... a gente não pode andar pelado não, ... a gente não pode frequentar qualquer lugar não, ... andar com qualquer gente, ... ver qualquer programação na televisão não irmão, ... basta duas horas de programa imundo, ... para desfazer tudo o que o pastor faz em uma semana de trabalho, ... João se preocupa, ... cuidado com o que vocês assistem na TV, ... cuidado com os sites que vocês acessam, ... cuidado com os amigos que vocês andam, ... cuidado com o excesso de mídia social, ... zelem pela vestimenta, ... não sejam instrumentos de cobiça, ... é uma teologia que se preocupa com o corpo, ... ah pastor, ... você vai usar o termo corpo? ... o senhor está louco? ... é verdade, ... eu e o meu amigo, ... rogo-vos pela compaixão de Deus, ... que apresentei os vossos corpos, ... como sacrifício santo, ... e agradável a Deus, ... que é o vosso culto racional, ... Paulo usa o termo corpo, ... ... o pastor tem que zelar por isso, ... ele fala, ... minha filha larga disso, ... meu irmão deixa essa prática, ... a resposta para o legalismo, ... que assolou essa igreja brasileira, ... pastor que proibia, ... excluía membros se visse televisão, ... e quando chegava de supetão na casa dele, ... ele estava vendo televisão escondida no armário, ... aí a resposta para esse legalismo, ... foi lá a outra ponta, ... agora pode tudo, ... e glória, ... deixa a vida me levar, ... a vida leva eu, ... a resposta para o legalismo, ... não é o antinomismo, ... vamos ficar no meio, ... equilíbrio, ... ... vamos ver Paulo o maior teólogo, ... se esse teólogo quer falar alguma coisa, ... então compra a briga com Paulo, ... esse era o cara, ... na teologia, ... era o cara, ... a mente dele é um espetáculo, ... ele está entre as maiores, ... as vintes mentes mais brilhantes, ... que pisou na terra, ... ele é mais popular que todos os César e Augusto juntos, ... é o maior teólogo, ... é o maior pastor, ... é o maior missionário, ... ele é o maior evangelista, ... que a terra já conheceu, ... olha o que que ele vai dizer, ... em termos práticos, ... 2 Coríntios 6, 14 e 18, ... não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, ... porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ... ou que comunhão da luz com as trevas, ... que harmonia entre Cristo e o maligno, ... ou que união do crente com o incrédulo, ... que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, ... porque somos santuários de Deus vivente, ... como Ele próprio diz, ... habitarei e andarei entre eles, ... e serei seu Deus e eles serão o meu povo, ... por isso, ... olha Paulo, ... por isso, ... retirai-vos do meio deles, ... separai-vos diz o Senhor, ... não toqueis em coisas impuras, ... e eu vos serei, ... e eu vos receberei, ... serei vosso Pai, ... e vós serei para mim, ... filhos e filhas, ... diz o Senhor Todo-Poderoso, ... na Bíblia tem não, ... na Bíblia tem não pode, ... na Bíblia tem não faz, ... é nessas horas que fica arretado comigo, ... é nessas horas que cancela metade dos meus convites, ... você está vendo tão bom pastor, ... tão bem, ... por último, ... o pastor ordena, ... estejam sempre em comunhão, ... verso 13, ... e os filhos da tua irmã eleita, ... te saúdam, ... ele não é só o guardião da igreja, ... não só protege a igreja, ... ele também ensina a igreja como se proteger, ... como? ... se interpretarmos a palavra irmã figuramente, ... então essa palavra significa também igreja, ... e os filhos consequentemente são membros de um grupo de crentes, ... que manda saudação para outros, ... então veja só, ... os filhos da tua irmã eleita, ... o quê que é isso? ... senhora eleita é uma igreja, ... mas você tem uma irmã, ... é outra igreja, ... e os filhos dela, ... os membros, ... saúdam vocês, ... ou seja, ... ele está falando aqui de, ... é uma coisa difícil de se praticar em São Paulo, ... mas é uma maneira, ... é um meio da graça, ... é uma maneira de proteção, ... e de edificação, ... tenham comunhão com o corpo de Cristo, ... tenham relacionamento pessoal com outros irmãos, ... freqüente a casa de santos, ... abra sua casa para os santos, ... viva a vida comum com os santos, ... ajuda ele a pintar a casa, ... vai no velório com ele, ... ora junto com ele, ... chora, ... ri, ... vida comunitária, ... por mais que vocês estejam a quilômetros de distância, ... fiquem próximos daqueles que moram mais próximos, ... porque ajuda mútua, ... conselho mútuo, ... exortação mútua, ... troca de testemunhos, ... isso tem uma força, ... um poder extraordinário, ... e João incita, ... tenham comunhão, ... uns com os outros, ... irmãos, ... essas são as marcas de um pastor, ... eu espero que você possa ver elas, ... encontrar elas, ... na minha vida, ... na vida do Arival, ... do Hernandes, ... eu espero que você encontre ela, ... na vida do seu pastor, ... na igreja que você está, ... ah pastor, ... não encontrei nenhuma dessas no pastor, ... que eu, ... no pastor da minha igreja, ... o que você está esperando? ... sai fora, ... vem para cá, ... irmão, ... não tem nenhuma marca, ... você fica lá, ... não, eu tenho dó dele, ... eu estou ajudando ele, ... mas ele não está te ajudando não, ... se você não tem, ... procure uma igreja bíblica, ... pastores, ... talvez a maioria está ouvindo, ... e não é má, ... não é desonesto, ... não são esses lobos aí, ... mas apenas estão equivocados, ... deficientes, ... se arrependa, ... se arrependa do seu pecado, ... da sua má condução, ... procure ajuda de outros pastores, ... se matricule em um seminário, ... compre bons livros, ... ... reveja todo o conceito doutrinar da sua igreja, ... e recomece do zero, ... pastoreando esse rebanho, ... para a honra e glória do Senhor, ... amém? ... vamos fechar os olhos, ... vamos curvar a cabeça, ... Pai Santo, ... eu te louvo, ... por alertar a tua igreja do perigo, ... que muitos estão, ... sofrendo, ... ser pastoreado por pessoas incapazes, ... ou por salteadores e aproveitadores, ... mas Pai, ... levanta nesta nação pastores bíblicos, ... homens santos, ... compromissados com a Palavra, ... que te amem, ... e amem o teu povo Senhor, ... para que tenhamos congregações fortes, ... poderosas, ... bíblicas, ... e que sejamos salvos do engano, ... que tanto nos cerca, ... em nome de Jesus, ... amém. ...